No tears, no crying, many cowboys try, but just one wins, sem choro, sem lágrima, muitos cowboys tentam, mas um só vence. Adrenalina, fé e emoção. Programa Arena Rodeio Music, o programa de rodeio mais técnico da TV brasileira. Salve, salve galera do rodeio, salve, salve você, que todos os dias está junto com Bruno Ribeiro aqui no seu programa Arena Rodeio Music, diretamente de um dos lugares mais lindos do Brasil, Solar Fazenda Capituva em São João da Boa Vista, sem sombra de dúvidas, um lugar maravilhoso para você realizar a sua cerimônia de casamento, aniversário, bodas, enfim, o que você quiser, Solar Fazenda Capituva é o nome certo. O nosso programa, um programa especial hoje, trazendo grandes convidados, grandes amigos de muitos anos e é claro, recebendo mais uma vez a Expo Frutal na sua disputa final. Com certeza um dos maiores eventos do Brasil, Expo Frutal. A CIDADE NO BRASIL Like a fire in my head You can't drive, but you can't hide Because I am the ugly in every man And I am a victim of circumstance And I am another animal When I'm black and loaded, I'm unstoppable Unstoppable Expo Frutal, um excelente evento E daqui a pouquinho você acompanha tudo o que aconteceu na disputa final E antes, nós vamos conversar, é claro, com duas pessoas que moram no meu coração Um cara que eu admiro há muitos anos E hoje eu estou tendo o privilégio de recebê-lo aqui Renato Elias, meu grande parceiro de microfone das arenas E Rafa Lozano Esse cara que está conquistando as melhores cidades do Brasil E você vai acompanhar agora Quem é Rafa Lozano? Irmão, primeiramente é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios Aqui nessa fazenda maravilhosa, Fazenda Capituva Quem é e como surgiu o Rafa Lozano? Bom, primeiramente É um prazer a todos nós de estar participando aqui, claro Fazenda realmente maravilhosa Queria agradecer também ao Afeto aí pelo convite Estava com você também por ter convidado a gente para trabalhar Rafa Lozano é apenas um cantor aí que está chegando nesse meio Com algumas músicas inovadoras, com músicas novas próprias Trabalhamos também com cover e tudo mais É um sonhador, um mero sonhador aí que tem várias conquistas em mente Entendeu? A gente está trabalhando com isso E qual que é a tua meta hoje dentro da música? Você busca alcançar um espaço com as suas músicas autorais? Busca trabalhar shows, barzinho? O que é hoje o Rafa Lozano? Hoje o Rafa Lozano é basicamente barzinho A gente está agora para lançar nosso CD Só que em virtude de vários... A gente não quer fazer um CD simples Simplesmente fazer para soltar A gente já gravou inclusive E a gente está agora esperando um pouco mais de experiência Para a gente inaugurar, vamos fazer sim Fazer um lançamento Não para ser apenas mais um, entendeu? Mas para vir, para ficar O programa está de porta aberta para o lançamento Com certeza quando a gente for lançar o CD Vocês terão sempre a prioridade Então vamos chegar de conversa, gente? Vamos ver o homem cantar? Deusa grega Vamos simbora, Deusa grega, autoria Rafa Lozano Vai lá Se você achar gostosa do pedaço E pensar que sou o teu palhaço Te fica correndo atrás dele Dizendo que você nem olha pra mim Não assume porque é orgulhosa Me remora, me pise, me esbomba Prefere ficar pancando a teimosa Saiba meu amor, tá fresco na manteiga Fica me roubando, se achando a Deus agregar Tá ficando chato, pare de bobeira E se renda de uma vez sem brincadeira Vem, vem meu amor, pare de sacanagem Pra você só está faltando a coragem Você sabe que sou sua paixão Então chega de indecisão Nem meu amor, pare de sacanagem Pra você só está faltando a coragem Siga de vez o teu coração Chega de enrolação Chega de enrolação Deusa grega, Rafa Lozano Tá aí, ó Um grande cara, um cara humilde Um cara que tem um talento belíssimo E meu amigo Renato Eliso O famoso Fiat Eu não quero que chama de Fiat Eu vou chamar porque ele morra no meu coração Faz 20 anos Gente, vocês sabem que o meu programa É um programa voltado pra música E também há 3 anos, graças a Deus Ao Esporte Rodeio E sempre que a gente agora está tendo a oportunidade De trazer vocês do show business Pro nosso Esporte Rodeio Não é porque tem dois Rodeios Que não você vai apanhar Eu quero saber o seguinte Muita gente acha que tem uma barreira Entre a música e o Rodeio Entre os profissionais, o Rodeio e os músicos E a gente está aqui pra provar que isso não existe Não é verdade, Renato? Verdade, total Então eu gostaria de saber da sua parte Você como um músico O que o Rodeio representa Pra música popular brasileira Pra música sertaneja Bom, eu acredito primeiramente Que todos os eventos Ele tem um casamento perfeito Com o artista que está se apresentando A galera que vai assistir o Rodeio E o Rodeio O Rodeio é uma tradição nacional Isso também não é só no Brasil, claro Mas é importante É de fundamental importância Para a gente Tanto isso no palco Sabendo que tem um evento tão grandioso Que é o Rodeio Respeitado Tudo mais Esse casamento é perfeito Entendeu? A gente precisa dos eventos E o evento precisa da gente A galera que vai curtir Vai curtir o Rodeio E posteriormente a isso Vai ter o show ao vivo Tá vendo? Mais um aí Do show business Que fala Da união que o Rodeio Precisa ter com a música A música com o Rodeio É isso também, né Renato? É 90% da vendagem de shows É feita pelo É comprada Pelos grandes empresários Do Rodeio É isso aí Atenção você que está acompanhando Agora o nosso programa Vou deixar um recado pra você O frio chegou Tá frio, hein gente? Presta atenção Rei da madrugada do braço Em Vargem Grande do Sul Você não precisa mais ir pra São Paulo São Paulo vem até você Em Vargem Grande do Sul Preste atenção Que os produtores E os fabricantes Da 25 de março E do Brás Estão em Vargem Grande Todos os finais de semana De sexta a domingo A partir das 8 horas da manhã Até as 8 horas da noite Preste atenção Que o Rei da madrugada do Brás Mudou de endereço Avenida Walter Tatone 535 Na entrada principal De Vargem Grande do Sul Ao lado do Supermercado União Então, se você quer comprar E comprar barato Rei da madrugada do Brás Bem, vamos parar de conversa Vamos de mais moda? Vamos sim, ora Relógio Vamos fazer relógio Que é a faixa título do meu CD Tá aí a faixa título De Rafael Luzano Relógio E o relógio não me ajuda Já não anda mais comigo Quando quis ficar contigo Ele virou meu inimigo Quando nós estamos longe Os poderos virão estátuas E esse tempo que não passa E faz tudo perder a graça Quando nós estamos juntos Os poderos criam asas As horas viram segundos E o tempo não dá pausa Não sei viver Sem você do meu lado Tanta paixão Me deixou Obcecado Por você Já não consigo mais Me controlar Tudo que quero É cada vez mais te amar Vou fazer o tempo parar Não vou mais suportar Tua ausência me enfraquece Eu preciso te encontrar Vou fazer o relógio entender Que não sou nada sem você E que preciso deste amor Para sobreviver Os poderos vão congelar E com você vou ficar Todo o tempo que eu tenho Para poder sonhar E as horas eu vou estender Para poder compreender Essa loucura que eu sinto Quando estou com você Segura, rapaz, Zé! É, amigo meu! Aí, ó, indicação desse cara Que sabe tudo Gente, tá aí Esse talento maravilhoso Guarde esse nome Rafa Lozano Com Z, viu, gente? E quem quiser Saber um pouco mais Da sua história Da sua trajetória Como é que faz? Você tem um site maravilhoso, né? Então, a gente tá com o site agora Mas a gente tá em manutenção Agora a gente tá com fotos novas Com as músicas Também vão estar todas lá no site Para todo mundo que quiser Redes sociais Redes sociais Tem também a fanpage Que é Rafa Lozano Oficial Instagram Rafa Lozano Oficial Lembrando que Oficial Na verdade não tem um O Certo? É Rafa Lozano Oficial Oficial Oficial, sim, aquele ozinho Sertanejo, mano Bem sinta Frutão, mesmo Chegando Aí também tem os contatos De WhatsApp e tudo mais O Pedro trouxe uma cola aqui É, fechou Tá aqui embaixo também O Léo vai colocar pra gente 19, 9 9, 7, 22 71, 34 Falar com o meu empresário E 19, 9 9, 3, 13 70, 44 Tá aí, ó Fácil levar com certeza A Rafa Lozano Para os melhores eventos E lembrando Que as duas músicas Que ele cantou aqui Tanto Deusa Grega Como Relógio São músicas autorais Mas o show dele É se você toca tudo, né? Toca de tudo Na verdade eu toco De tudo mesmo, né? Que a gente faz Bastante casamentos As coisas assim Então eles pedem pra gente Fazer uma coisa mais mesclada, né? Mas o meu forte Na verdade é o Sertanejo Belezeiro Então tá aí, ó A dica do nosso programa Dessa semana Rafa Lozano O cara que tá estourando Em toda a região E com certeza Em breve pelo Brasil inteiro E atenção vocês Se vocês saem daí Eu vou atrás de vocês Eu saio correndo Que nós vamos agora Pra um breve intervalo comercial Depois Disputa final Da Expo Frutão Um dos maiores eventos do Brasil E você acompanha tudo aqui No seu programa Arena Rodeu Music Alô galera Nós estamos aqui no programa Arena Rodeu Com o nosso amigo Bruno Ribeiro Queremos deixar um abraço Pra toda a galera do Rodeu Que tá arrepiando Em todo o Brasil É ou não é? É isso aí galera Enquanto tiver um homem corajoso Pra montar O Rodeu tá aí É isso aí É só alegria E o cowboy Vai te pegar Aquele abraço do Rio Negro E outro do Solimões Programa Arena Rodeu Music O programa de rodeio mais técnico Da TV Brasileira Atenção Vargem Grande do Sul e região Shopping popular trazendo a feirinha da madrugada do Brás São mais de 60 expositores trazendo brinquedos Bijouterias Lingerie E a última tendência da moda feminino Masculino Infanto juvenil Além de lindas e exclusivas bolsas Sapatos e sandálias femininos Capas para celulares Fabricantes direto do Brás E 25 de março Em Vargem Grande do Sul Na rua Janda 303 Próximo ao trevo principal da cidade Hummm Bateu aquela fome? Paladares do chefe Preço justo e qualidade sempre Aqui você encontra esfirras abertas Pizzas Panquecas Abobrinha recheada Charuto de repolho E é claro Os famosos hambúrgueres gourmet Tudo 100% artesanal Feito especialmente pra você Disque 3643 2983 Em Vargem Grande do Sul Rentimax sanitários químicos Há mais de 10 anos do mercado Atuando nos melhores eventos da região E satisfazendo a necessidade De sanitários químicos Em obras e indústrias da região Trabalho sério E de uma equipe de ponta Disponibilizamos pra você Dois tipos de sanitários O convencional E o trailer luxo Também disponibilizamos o serviço De limpeza de fossas Responsabilidade socioambiental Pontualidade Competência E muita higiene Faça agora um orçamento Ligando 19 3641 8240 Centro Automotivo Boa Vista Há mais de 38 anos Trabalhando com qualidade Preço justo E satisfação para seus clientes Balanceamento Alinhamento eletrônico Multimarcas Pneus novos e usados Linha leve e pesados Centro Automotivo Boa Vista 3641 1076 Cesta básica Cetubal Há mais de 20 anos Trabalhando com as melhores Marcas do mercado E produtos de alta qualidade Em sua cesta São 80 itens Em alimentos Higiene e limpeza Despachamos para toda a região Contamos com profissionais Qualificados De uma frota novinha Para levar a cesta básica Cetubal Até você E o melhor Parcele sua cesta Em duas vezes 30 e 60 dias Ligue 19 3643 2903 Sacolão Rede Forte Em Vargem Grande do Sul Linha completa Hortifruti Diretamente do CEA GESP De São Paulo E também a grande novidade Casa do Norte Produtos Nordestinos Venha nos visitar Na Relu Atacadão do Real Você encontra mais de 3 mil itens No valor de apenas 1 real E mais uma imensa variedade de produtos A demais valores para a sua casa Tudo o que você precisa Numa loja só Rua do Comércio 377 Em Vargem Grande do Sul Você já pensou em comprar tintas Para a sua obra direto da fábrica? Ecotintas A fábrica de tintas Da nossa região E por ser fábrica Garante o melhor preço Para a pintura de sua obra Fabrica uma infinidade de cores de tintas E completa linha de produtos Para revestimentos Como grafiados E texturas Todos os produtos Ecotintas Possuem alto rendimento Grande poder de cobertura E você ainda recebe Suporte técnico para aplicação Vendas no Atacad E no varejo Venha conhecer a nossa fábrica Ecotintas Colorindo naturalmente De sua vida Tenera Cowboy Shop A loja country mais completa da região As melhores marcas importadas e nacionais Para você e para seu cavalo Com condições de pagamentos mais que especiais Passe por lá e confira O mundo country de muitas emoções e desafios Vamos estar Na Tenera Cowboy Shop Rua Teófilo Ribeiro de Andrade Quatrocentos e sessenta Centro Em São João da Boa Vista Telefone dezenove Três meia dois dois Vinte e um trinta e quatro Programa Arena Rodeio Music O programa de rodeio mais técnico Da TV brasileira Bem meus amigos já estamos de volta Aqui no seu programa Arena Rodeio Music Trazendo hoje dois grandes amigos Vocês acompanharam no primeiro bloco Rafa Lousano cantando maravilhosamente bem Aqui no seu programa E hoje agora no segundo bloco Para acompanhar as montarias da disputa final Um grande parceiro de muito tempo Eu tive a honra em 2003 Em fazer um dos melhores rodeios indoor De todo aqui do estado de São Paulo Sem sombra de dúvidas Salve, salve Tupan E esse cara aqui teve a honra Junto comigo de trabalhar nesse grande evento Foi feito lá dentro do Tupan Brasil E eu tive a honra de conhecer o Renato Elias Na época ele trabalhava como feto Vou falar E hoje o Renato Elias aí Voltando na TV Voltando, não, nunca parou Mas hoje Uma outra pegada Uma outra Um outro foco na sua carreira Que são as provas cronometradas Na verdade já deu um tempo um pouco Eu precisava desse tempo um pouco Eu meio que deixei desvirtuar a carreira minha Acabei indo para um lado errado Para um lado meio sombrio, festeiro Então eu esqueci um pouco Do foco do profissionalismo E ficava mais festando com a galera E mandando Aí graças a Deus Deus foi muito importante Para mim colocou uma mulher maravilhosa na minha vida A minha esposa Tatiana Ela falou Se você quiser ir atrás desses sonhos Nós vamos conseguir Mas vamos ser profissionais Aí conforme você sabe disso O rodeio hoje tem uma demanda muito grande Muitos locutores bons estão surgindo Só que a minha história começou em 98 Em 2003 Tive a honra de te conhecer 2003 também foi o ano que eu participei de Barretos Exatamente Participei do Qualify Barretos Ah, mas é Qualify Mas é a mesma coisa com o jogador lá no Maracanã E nesse mesmo ano eu levei Eu tinha uma companhia Nem mexi com o microfone ainda Eu tinha boiada de rodeio Você narrando E eu levando Eu tive a honra de levar Cinco bois para o mesmo Qualify No Qualify Barretos É, então 2003 foi um ano muito bom Aí aconteceu todos esses problemas que eu te falei E aí graças a Deus Deus colocou uma pessoa boa na minha vida Eu estava fazendo o rodeio de São João do Boa Vista É a PIC Narrando Tim Penne E conforme veio a demanda Eu vi que as provas cronometradas Bruno Aliás eu quero te parabenizar Pela bandeira dos três tambores Que você levanta Nos nossos rodeios aí E eu fui estudar, cara Eu fui estudar regra Eu fui estudar regra Assistindo o melhor lugar Para você estudar a regra de rodeio YouTube, cara Com certeza É, você pega Claro, indo em loco mesmo Para você ver Como funciona E hoje eu posso te dizer Que eu estou meio experto Nas provas Então a gente vai ter Que nem a crise A gente tem que rebolar Para Para driblar ela Para driblar ela Então eu fui procurar conhecimento Eu fui estudar E junto com a minha esposa Barra empresária Eu consegui estar aí junto Hoje Nas melhores festas de peão do Brasil Olha, com certeza Está aí Não é porque amigo meu particular não Mas o Renato Elias Para quem não sabe É um dos grandes nomes do Brasil Nas provas cronometradas Então se você está aí Assistindo o nosso programa E não tem quem narra o seu tambor Está o nome aqui Renato Elias Não só tambor Tim Pene Pro, Budog Areia, Gradesco Lenda, prega, botão Se deixar Gente, eu vou pedir uma licença Para vocês Se vocês ficarem aqui junto comigo Vamos acompanhar O que aconteceu Em um dos maiores eventos Que eu já trabalhei Em toda a minha carreira Em nove anos Como comentarista Eu tive a honra De trabalhar Na Expo Frutal 2016 Com o time de campeões Da ACR Edevaldo Ferreira Tricampeão brasileiro Na verdade Tetracampeão brasileiro Junto com Kaique Pacheco Um menino que começou Junto comigo a carreira Tivemos presente Em diversos eventos Tomando não na cara E hoje Um menino De apenas 21 anos Lidera O campeonato mundial Do Build for Toads Sirius PBA Então Eu tive a honra De trabalhar Ao lado dessas estrelas Que eu vi começar Assim como eu comecei E com certeza Frutal sediou Um dos maiores eventos Da história Então vamos acompanhar agora Sindicato Rural de Frutal MAR Produções e Eventos Trazem a disputa final Da Expo Frutal Marrando Cuiabã no Lima Na disputa final Pode aplaudir Que montaria Meu boiadeiro Chuva de papel Picado Cuiabã Na primeira parada Na disputa final Eric Cassiano No Tucuru No Juliano Domingues E eu costumo dizer Que de nada Vale a brutalidade Quando prevalece A inteligência O Eric É experiente Olha o acento Que ele tem em cima Do touro O touro rodando A favor da mão dele E ele bem posturado Coluna ereta O queixo colado No peito E o braço de equilíbrio Funcionando como um leme Remando os oito segundos Vamos aguardar A nota Oitenta e seis Ponto Cuiabã Vai pra cima Ele sabe do compromisso A CR trouxe os campeões Os melhores do Brasil Estão aqui Vai pra cima Magno Alves Na disputa final Abriu Levou Jogou na contramão Alinha 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 Pra cima dele Ajeita Não foi Sensacional Vai parar Vai parar Palmas a ele Cuiabã no Lima Pra cima Magno Alves Esse é o time de campeões Que fazem parte da CR Tá aí a danzinha do Magno Alves Junto com os nossos salva-vidas Numa montaria excepcional Na contramão dele O Hollister do Lucas Cristóvão Não precisa de espaço Pra entrar rodando Na contramão do Magno Olha o braço de equilíbrio Jogando Trabalhando em L Perfeito posicionamento Técnico Experiente Chega a nota Nos painéis do Atlantis Noventa Ponto Vinte e cinco Pode aplaudir aí Academia de pulos Paulo Emílio Mandou a boiada José Alberto de Castro Disputa final Estamos ao vivo No mundo inteiro No Brasil Rural TV Cortando o banco do braço Levou Segurou na direita Vai boiadeiro Levou Tá na tua mão Tá na tua mão Ajeita Vai joga o braço Faz o leme Atrás da nuca Posiciona Palmas a ele Final de positivo Do Márcio Suzuki José Alberto de Castro Toro indigente Do Paulo Emílio Bruno Ribeiro Olha a frutal Com certeza Essa final Vai entrar pra história Vai ficar marcada José Alberto No indigente Do Paulo Emílio Olha que toro inteligente O José Alberto Vem bem posicionado Rodando a favor Na mão dele Ele fala Não Vou tentar te derrubar Mas quando ele Entra na contramão Do José Alberto Já tinha dado Sinal de positivo Do Márcio Suzuki 87 pontos É o novo líder Ele sabe do compromisso Ele vai no touro Banzai do Lucas Cristóvão Você sabe o que tem que fazer Nesse touro boiadeiro Ele segura na direita Vem na disputa final Levou 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 Ajeitou Foi Na contramão Olha lá Administra Voltou Ajudou no joelho Palmas a ele Pula fora daí É o curió O curió no Banzai Do Lucas Cristóvão Bruno Ribeiro Que montaria monstra essa Meus heróis sempre foram Calvói frutal Tá aí o José Donizete O curió no Banzai Do Lucas Cristóvão Que balé Que baile Na contramão dele Espanjando talento E técnico Eu sou seu fã Curió Vamos aguardar a leitura Pode aplaudir A maior de todos os rounds Novo líder Noventa e um ponto Daniel Domingues de Cardoso O campeão de Paranaíba Mato Grosso do Sul O campeão de Santo Inácio Em 2015 Portão do Batuta Materias para a construção Disputa final Foi, foi, foi Foi, foi, foi Na esquerda Na contramão Sensacional Calvazal Ele pula fora daí Cuiabando Lima Chuva de papel picado Mais uma vez É a CR É a M.A.R. Rodeios Fazendo história em frutal Tá aí o José Vicente No Festival da 2D Do Daniel Domingues No movimento de rotação e translação Bem posicionado Segura a corda americana Que é a mão esquerda E o Toro é do sentido inverso E na contramão Erguei esfora É porque Sabon tá em Toros Ele faz uma passada digna de final da Expo Frutal 87.25 Faltou meio ponto pra liderança Tá aí o vice-líder Até o momento Boiano de posse Alô Bife Vai no 12 Ele vai no Toro Polo Norte A boiada 2D do Daniel Domingues Atenção aí Abriu viajou Levou no prancheado Voltou 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 Ai 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 Marrando Cuiabano Lima É meu amigo Olha Cuiabano Frutal Eu chamo a atenção Segura Max Olha aqui É o Toro que esse Toro articula Ali o Leste bate a foto excepcional do Rodrigo Alves no Polo Norte O Toro que está concorrendo como o melhor Toro do evento Vamos aguardar a leitura individual de cada animal pra sabermos Um Toro que apresenta todas as características de um excelente Toro de Rodeio Pulo com esse giro Intensidade e dificuldade Parabéns aí a 2D do Daniel Domingues Excelente animal Eu quero enfatizar Oxigênio do Paulo Emílio O menino de Montebello Ele senta a linha Marcha o Suzuka ali no Prometo pra ir na disputa final No Oxigênio Jogou na contramão Vai, vai, vai Segura na esquerda o Toro gira pra direita Vai quebrar Quebrou a paleta Palmas a ele Palmas a ele Palmas a ele aí Cunha Bando Lima É Giliard Antônio no Oxigênio do Paulo Emílio Olha Frutão Eu conheço a carreira desse boiadeiro desde o princípio Um cowboy humilde saiu de Montebello pra conquistar as melhores arenas do Brasil Vice-líder atual do Campeonato Nacional da PBA Começa a ser muito bem ranqueado na Copa M-A-R Bem posicionado Segura a corda americana com a mão direita, com a mão esquerda E um touro difícil de ser montado Ele precisava de 76 pontos pra ser o campeão Vamos aguardar Tá aí 87,75 é o campeão Pode aplaudir, pode aplaudir de pé Bem meus amigos, eu falei o que foi a Expo Frutal Um dos maiores eventos que eu tive a honra de trabalhar Junto com certeza das melhores boiadas Os melhores competidores Os melhores narradores de rodeio do Brasil Meu grande parceiro Gerson TC Que deu um brilho especial ao evento Também meu grande amigo Paulo César Barbosa O PC do Brasil, o Marcão da M-A-R, Cláudio Ribeiro da Agência Rodeio Enfim, e os demais profissionais que estiveram presentes E é claro, com certeza Você meu grande amigo Giliard Antônio Um cara que junto com o Bruno Ribeiro começou a montar em touros E com certeza hoje conquistando aí Na liderança, brigando na vice e na liderança Do Campeonato Nacional da PBA Grande campeão da Expo Frutal E meus amigos, pra quem quiser levar Renato Elias Para as suas provas crudomentárias e outras Precisa pintar boi, fala também, né? Fala também, rodei em cavalo Que tiver, tá... Briga de galo, exatamente, fala Como é que faz pra levar o Renato Elias pros eventos? Tem o WhatsApp, né? Que é o 19-99-627-3043 Tem a minha página oficial do Facebook Que é Renato Binelli Elias Tem a minha fanpage, que é Renato Elias E tem o Twitter, que é arroba Renato Feto Tá aí, tá vendo? Pelo menos o Twitter não tem oferta na tradição Ô Bruno, só deixa um recadinho aqui Que é de 3 a 7 de agosto Agora eu vou estar presente na Fesa do Peão de Itapira Equipe Roseta vai estar por lá É, muito Rodeio Pesada E prova dos 3 tambores vai estar sob o meu comando lá Ai, que beleza Um abraço pro Rogerinho, Dona Zé, Tadimo Júlio Grande parceiro nosso, Rogerinho aí Grande organizador da prova dos 3 tambores E já deixa um recado Atenção você organizador de evento Tá querendo levar uma prova de 3 tambores de qualidade pro seu evento? Coparena Rodeio e 3 tambores Rafa, e quem quiser levar você Você já passou seus contatos Mas então, vamos falar de novo É só acessar as redes sociais Rafa Lozano com Z Lá com certeza você vai achar os telefones Do empresário dele Do Rafa Lá tem vídeo O senhor também mostrando as suas cantorias Tem músicas dos outros também Não só as minhas Tem músicas de covers Ah, então pronto A galera já sabe de tudo Em breve também o nosso site vai estar no ar Meninão é completo Meninão é que nem nós mesmo Tem que driblar o que precisar fazer Nós estamos fazendo Gente, mais uma vez eu gostaria de agradecer a cada um de vocês Que todas as semanas Estão junto com o nosso programa Arena Rodeio Music E é claro Sem vocês o nosso programa Não seria esse recorde de audiência Que bate todas as vezes Todas as semanas Então Eu sempre termino meu programa Deixando um lema Um ditado Quem confia em Deus E se dobra diante dele Está em pé Diante de qualquer dificuldade Até semana que vem E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma